A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Queridos, olha, eu venho através deste vídeo fazer um convite a todos aqueles que são pastores, são professores de escola bíblica dominical, todos estudantes da Palavra de Deus. Nós vamos começar, vamos dar início a uma jornada escatológica que vai ter uma duração de sete meses. É isso mesmo, sete meses. Esta jornada escatológica vai ter início agora dia 7 de outubro e no dia 7 de outubro nós vamos fazer uma transmissão ao vivo através da TV Vinho Novo. Anota aí, TV Vinho Novo. Nós estaremos fazendo um trabalho ao vivo na missão evangélica Betelma, na sede internacional e vamos fazer o lançamento da primeira revista desta jornada escatológica, que é a revista da dispensação da inocência. Você pergunta a Paulo José, o que vocês vão tratar dentro desta revista? Olha, nós estaremos falando a respeito do homem e as duas árvores. Iremos falar também sobre a queda da humanidade. É isso mesmo, a queda da humanidade. Vamos tratar concernente o pecado. Você sabe a diferença entre o pecado e os pecados? Se porventura você não sabe, eu gostaria de convidar você a estar nesta reunião ou presencialmente ou então você pode nos acompanhar através da TV Vinho Novo e deste canal que nós iremos sempre estar respondendo a partir de agora as perguntas que surgirem em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode perder. Nós iremos iniciar no dia 7 de outubro, vai ser no sábado, às 18 horas. Se porventura você quiser organizar uma caravana para estar na missão evangélica Betel, no Templo Internacional, na sede internacional da missão evangélica Betel, você pode organizar a sua caravana. Mas, por favor, ligue antes e diga, apóstolo, eu estou levando comigo tantas pessoas para participar deste trabalho e vocês serão bem-vindos aqui neste lugar. Vai ser dia 7, sábado, agora é sábado, outubro. Nós estaremos, então, dando início à nossa jornada escatológica. Você vai conhecer melhor a respeito do Plano Eterno de Deus e vai saber se localizar onde você está dentro deste plano, o Plano Eterno de Deus. Que Deus te abençoe e estaremos juntos aqui no dia 7 de outubro para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vamos crescer, crescer cada vez mais. Muito bem, a batalha já está encerrando e você tem que ser um campeão da luz. Que Deus te abençoe, um forte abraço, graça e paz.